Ô gente, uma família com duas crianças passou por momentos de desespero na MGC 154 entre Ituiutaba e Capinópolis. É que eles e o carro em que eles estavam pegou fogo após uma batida de frente e uma batida muito violenta. Ô Gabi, tô preocupado com essa família, qual a informação que você tem? Esse acidente que inclusive foi atendido lá pela equipe com os bombeiros, né? Isso mesmo, Júnior. A família contou com a ajuda de populares para conseguirem sair todos de dentro do veículo. Segundo o corpo de bombeiros, esse acidente aconteceu no iniciozinho da noite de ontem, próximo ao quilômetro 40 da MGC 154 entre a cidade de Ituiutaba e Capinópolis. Dois veículos bateram de frente e por conta do impacto dessa batida, um dos veículos chegou a pegar fogo. As causas exatas desse acidente ainda não são sabidas. Antes de chegarem ali os militares, a equipe do corpo de bombeiros, os populares que tentaram ajudar nesse incêndio, utilizaram de um trator e de um tanque de água para conseguirem apagar o fogo de um desses veículos. A família que estava dentro do carro, dentro desse carro, estava um motorista, que era um homem, uma mulher gestante, além de duas crianças. Essa mulher, que estava gestante, foi encaminhada por uma equipe do SAMU até o pronto-socorro da cidade de Ituiutaba. Já as crianças, que não tiveram as idades reveladas, tiveram alguns ferimentos e também precisaram ser levadas até um hospital da cidade. Já o motorista, ele teve alguns ferimentos pelo corpo, pelo rosto e também uma suspeita de fratura nas pernas. Ele também foi encaminhado até o hospital. Já no outro veículo, estavam dois homens, um de 61 e outro de 64 anos de idade. Os dois tiveram ferimentos. Um deles teve alguns ferimentos mais leves pelo corpo e o outro teve um trauma no peito e também um trauma na barriga. Os dois, claro, foram encaminhados até uma unidade hospitalar para receberem todo o atendimento necessário. Por conta desse acidente, as autoridades, as equipes, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros, precisou atuar no local e, por conta disso, o trânsito foi impactado. Houve interdição ali, próximo ao quilômetro 40, durante cerca de duas horas, até a finalização de todos os trabalhos no local. E, depois disso, o trânsito foi liberado, Júnior. Agora, a gente, claro, torce pela recuperação mais rápida e melhor possível de todas essas pessoas que foram impactadas durante esse acidente na cidade de Ituiutaba. Exatamente, Gabi. Muito obrigado aí pelas informações.